Com um preâmbulo desse, a gente se anima até para falar, mas eu queria também agradecê-lo e transmitir aí a essa admiradora amiga da minha esposa, meus agradecimentos pela gentileza. Veja, primeiro, meu querido senador, eu queria aqui, antes de entrar num tema, dizer que estou apresentando hoje, apresentei um requerimento em que requiro nos termos do artigo 221 do Regimento Interno, que sejam apresentadas nossas condolências à família de Dom Joaquim Rufino, falecido no último dia 10 de agosto. Ele, nosso bispo de Parnaíba, uma pessoa muito querida no estado do Piauí e agora Deus o levou. Ele era filho de José Gomes do Rego e Tereza Maria de Jesus, fez o curso primário em sua cidade natal, Picos, fez o ensino médio no seminário de Teresina, onde ingressou em 1940. Em 1947, foi transferido para o seminário arquidiocesano de Olinda para cursar filosofia até o ano de 1948. Em 1949, ele foi enviado a Roma para continuar sua formação no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, efetuou seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana, especializando em teologia dogmática. Sua ordenação sacerdotal ocorreu em Roma, ainda em 5 de outubro de 1952. Ao retornar ao Brasil, assumiu o cargo de vigário auxiliar da Catedral de Ocesana de Ueiras, a minha cidade natal, no Piauí, onde também era secretário do bispado. Em 1956, assumiu a paróquia de Cipro e Sumendos, bem próximo da região em que vivem meus pais, no município de Pais Landim, São Miguel do Fidalgo, dedicando-se à construção da Igreja Matriz Paroquial, uma bela estrutura ali, que é um cartão postal da cidade de Simplicio Mendes. Em 1961, assumiu a paróquia de Picos, ali próximo de quando eu nasci, eu nasci em 1962, onde foi eleito bispo por sua santidade o Papa Paulo VI para a nova diocese de Quixadá, em 21 de abril de 71, e deixou a paróquia de Picos em abril daquele ano. Recebeu, em 4 de julho de 71, a ordenação episcopal das mãos de Dom Humberto Mozone, Núncio Apostólico do Brasil, com celebração realizada em Picos. Tomou posse na diocese de Quixadá, na sua instalação, em 20 de agosto de 71, e em solenidade, presidida por Dom Humberto Mozone, que depois de instalada a nova diocese, deu posse ao seu primeiro bispo diocesano. Dom Rufino governou a diocese por 15 anos como bispo diocesano, até 2 de abril de 86, quando anunciou sua renúncia da diocese de Parnaíba, tornando-se bispo em mérito. Ele faleceu aos 87 anos em Teresina, no último dia 10 de agosto. Então, eu queria aqui, em nome do povo do Piauí, dirigir essa nota pelo Senado Federal. Também eu queria fazer... O requerimento de Vossa Excelência será devidamente considerado e encaminhado à aquelas pessoas que Vossa Excelência designou em seu requerimento. Eu agradeço, muito obrigado. Eu queria, senhor presidente, dizer que também fazer aqui um registro, inclusive encaminhando um requerimento, nesse caso de louvor, de um evento que participei junto com outros líderes. A minha esposa, ela é evangélica, a deputada Regiane Dias, e estivemos participando de um evento extraordinário, a comemoração dos 77 anos da Igreja Assembleia de Deus Missionária no Piauí. Estou encaminhando ao pastor Nestor Mesquita, ao pastor Raimundo Leal, um é o nosso pastor que dirige, presidente da Assembleia de Deus, e o pastor Raimundo Leal. E ali naquele evento me chamou a atenção do trabalho pastoral, um depoimento de pessoas que foram, no primeiro momento, 77 anos atrás, o que era esse trabalho pastoral, montado em cavalo, andando de bicicleta, podendo ter que desbravar o meu Estado. Hoje é uma igreja que tem uma presença muito forte, eu brinco muito, se eu chego numa cidade, num povoado e não tem a presença da Assembleia de Deus, eu disse aqui, tem algum problema, né? A Assembleia de Deus não chegou aqui ainda, vamos ter que atuar. E um trabalho missionário extraordinário no sentido de preparação para a vida. Aqui também destaco um outro evento, nesse caso da Assembleia de Deus Madureira, que participei ontem, saudando aqui o pastor João Batista e o pastor Francisco, onde ali foi realizado em Teresina, no Colégio Liceu Piauiense, onde estudei um evento, nesse da Assembleia de Deus missionário, cerca de 5 mil participantes do evento comemorativo. Esse outro da Assembleia de Deus de Madureira, aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas do Piauí e Maranhão, de um evento para a juventude, um evento que prepara a juventude para os desafios desse mundo moderno, para os desafios da vida. Destaco ainda, senhor presidente, de uma viagem que fiz com outras lideranças pelo meu Estado. Em Campo Maior, na companhia do deputado Assis Carvalho, do deputado, do prefeito Paulo Martins, do superintendente da Caixa Econômica Federal, da deputada Regiane, ali participamos do deputado João de Deus com a superintendência da Caixa Econômica, com a representação do Estado, da inauguração de 250 casas do Minha Casa Minha Vida. E por que que eu fiz questão de ir para esta inauguração? Muitas acontecem e eu nem tenho a condição de ir. Porque ali em Campo Maior nós vivenciamos, no final do meu mandato, uma enchente muito forte e fizemos a opção de trabalhar para atender essas famílias com a cota que o Piauí tinha do Minha Casa Minha Vida. São pessoas que perderam as suas habitações e ali se alegravam em recebê-las. Fizemos uma visita, são casas bem estruturadas, no padrão próprio, com todo o zelo trabalhado a partir da gestão do prefeito Paulo Martins, que fez a conclusão. Estive ainda visitando os municípios de Bertolínia e Sebastião Leal. Bertolínia é uma das cidades mais antigas do Brasil. Lá, na colonização do Brasil, foi o ciclo do gado. Então, ali nós tínhamos uma fazenda nacional, era uma fazenda estatal. Isso parece uma coisa estranha, mas já foi assim no passado. E os primeiros fundadores ali construíram uma capela onde tem, como padroeira Nossa Senhora Aparecida, que surgiu numa gruta no fundo da capela. Tem uma gruta e essa imagem apareceu ali e ela é referenciada. Aliás, tinham pessoas de São Paulo, tinham pessoas de Pernambuco, de outros estados, que participavam ali daquele momento. O festejo é uma espécie de Romaria, em que surgem fiéis, enfim, de vários lugares. E o prefeito Luciano, é um prefeito do nosso partido, venceu as eleições agora em 2012. A cidade manifestava muita satisfação, porque ele tinha cuidado de várias coisas simples, como a própria praça lá, da matriz que estava abandonada e agora toda reformada, bonita, assim como o atendimento a várias comunidades. Coisas que são novidades lá em Bertolínia, na escola, inclusive a escola rural, a sala de aula ter acondicionado. Todo mundo sabe, o Piauí, não só Terezina, em muitas regiões. Chega a 40, 45 graus a nossa temperatura e o prefeito teve essa sensibilidade de, em escola pública, tratar dessa forma. Eu também já busquei, como governador, não consegui em todas, mas já também ter experiências, especialmente na capital Terezina. E Sebastião Leal, aliás, lá também foi anunciado novos investimentos, quadra poliesportiva e outros que ali estão sendo trabalhados. E em Sebastião Leal, uma cidade próxima, também governada pelo Partido dos Trabalhadores, é o prefeito Ângelo, onde, além dos prefeitos, nesses dois municípios, fomos recebidos por lideranças de diversos partidos, a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, pessoas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras entidades. E eu queria destacar a animação de estarmos buscando contribuir com esses dois municípios. Ali também eu tive a oportunidade de visitar a obra da Transcerrado, que é uma obra importantíssima no meu estado, que é tocada pelo governador Wilson Martins. Iniciei lá atrás as condições desse projeto e ali ouvi depoimentos das pessoas que demoravam até 24 horas para ir de um município como Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, para chegar à capital do Piauí, porque não tinham estradas, era uma região muito isolada. Tão isolada que, quando assumi o mandato, toda a defesa que faziam era da separação daquela região do Piauí, criar o estado do Gurgueia. Ainda hoje tem a defesa dessa tese, mas já não é mais por esse abandono que se encontrava o sul do Piauí. E ali é um exemplo. É uma rodovia que começa lá em Baixa Grande do Ribeiro, vai a Ribeiro Gonçalves, a Uruçuí, é uma região da soja. Eu tive, nessa mesma ocasião, soja e algodão, de visitar o plantio de algodão lá na Fazenda Progresso, onde ali tem uma das mais modernas indústrias de beneficiamento do algodão do meu estado, a exemplo de Santa Filomena e outras indústrias na área da soja, como a Bungue Alimentos. Pois bem, e hoje é interligado até a capital do estado e quero aqui também comemorar este momento. Enfim, eu quero aqui com essas palavras, senhor presidente, dizer da satisfação de termos participado desse importante momento no meu estado e percebo que há uma confiança muito grande nas pessoas do Piauí com o seu futuro, ou seja, nos debates que travam, nas viagens que realizo, como fizemos agora nessa região. Nós temos encontrado, tanto na capital como em todas as outras cidades, tivemos a oportunidade de passar também por Canto do Buriti, Canto do Buriti que é a cidade onde nasceu meu bisavô, meu bisavô, senador Suplicy, que teve 22 filhos, 22 filhos, viu? E que se dedicou à agricultura e, como agricultor, criou todos esses filhos. E ali em Canto do Buriti, a presença, eu comemoro a presença de uma nova agência, a agência, lá tinha o Banco do Brasil, agora uma agência da Caixa Econômica Federal, a presença da agência do INSS, ainda era presidente, o presidente Lula, quando traçamos juntos um plano para a implementação da expansão bancária, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica especialmente, em primeiro lugar com o chamado agência, com o Banco Postal e, da outra forma, com o ponto de atendimento bancário, da Caixa Econômica, mas nas cidades polos, mesmo que pequenas, que tivéssemos a condição de ter a presença das agências bancárias. Aqui ainda temos algumas dívidas que estou trabalhando, como a presença do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste em Santa Filomena, que fica nessa região, Eliseu Martins, enfim, para garantir as condições de um atendimento em regiões que têm um foco de desenvolvimento muito forte no Estado do Piauí. Eu destaco ainda, em Canto do Buriti, o funcionamento do Colégio Agrícola. Ali, nós temos uma das maiores produções de fruticultura do meu Estado, São João do Piauí, e, ao mesmo tempo, Canto do Buriti e João Costa, com produção irrigada de uva, de banana, de melão, de manga, enfim, que se destaca, Canto do Buriti, pela produção de melão. Ou seja, é o município do Piauí com a maior produção de melão. Tive a oportunidade lá também de ter um levantamento dessa realidade. Ali, tive a oportunidade de encontrar com lideranças locais. Estou fazendo uma outra agenda de debate nessa região, mas queria aqui fazer esse registro. Enfim, o que eu queria mais era transmitir a importância desse momento no meu Estado. Por último, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de registrar. Nós temos uma preocupação. Nós temos um momento em que o processo, o período não chuvoso, período da seca, como a gente chama, no nosso Estado, ele se dá exatamente agora, entre o mês de julho em diante. Como tivemos bastante irregularidades de chuvas no meu Estado, nós temos, e a presidenta tem mantido toda uma rede de proteção aos produtores, mas ali detectamos um problema que é no abastecimento de milho aos armazéns. Houve um esforço, ora da Conab com os armazéns existentes, ora do governo do Estado com os municípios. Destaco aqui o trabalho do prefeito Eli, lá em Simplicio Mendes, o prefeito Gil Carlos com o governo do Estado, lá em São João do Piauí e, para citar aqui, algumas das cidades, Campo Maior, enfim, que ampliaram as condições de ampliação do atendimento no abastecimento e isso ajuda, inclusive, a regular o preço naquela região. Pois bem, o fato é que ali há necessidade para o atendimento pleno na venda do milho, para regular o preço do milho, de aproximadamente 24, 27 mil toneladas. E é essa capacidade. Chegamos a receber 17 mil e 500 toneladas e agora houve uma redução para 7 mil e 500. Então, hoje estive tratando já com o secretário Rubens Martins, que se encontra aqui em Brasília e, através dele, recebi um conjunto de informações e tratamos com o Ministério da Agricultura, a Casa Civil e a Conab no sentido de ter a ampliação desse atendimento. E estarei aqui atento aos compromissos de garantir esse atendimento pela importância que tem para a proteção dos nossos rebanhos. Esse período é um período em que mais vamos precisar. Porque, de um lado, a pastagem, exceto em algumas regiões, eu estive recentemente ali na região do Vale do Piauí, Vale do Fidalgo, e ali eu pude ver que até tem um volume de pasto maior do que em outras regiões. Mas, em outras regiões do Estado, haverá necessidade da complementação do milho para ração animal. E, certamente, esse atendimento do governo da Presidenta Dilma será da maior importância. Então, era mais um relato da agenda que fizemos e queria aqui agradecer a Vossa Excelência, saudando aqui todo o povo do Brasil e do Piauí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.